O Vice-Chefe Estado-Maior-General FFDTL, Brigadeiro-General, falou que a declaração relacionada ao Grupo Ángela Freitas, que usa o líder nacional Xanana Guzmão na foto, que insulta o líder Sira e o órgão do Estado. Falou explica que a liderança do partido, mas também a capacidade de influenciar o povo, que não tem que saber o líder nacional Sira. Não tem nenhum problema. A gente tem. Sira não tem preconceito contra a quedação. A gente não tem. Às vezes, a gente não tem contradição. Não tem contradição. Conta a história, o comandante de polícia tem, o público tem, o jurista tem, a contradição tem, a gente sempre tem. A palavra é que a Sira é a citação. E a Sira é a capacidade de mobilização. A Sira é a capacidade de influência. A Sira é a capacidade de mobilização e a influência sobre o povo. e a capacidade de mobilização também será cada partido e não será lá para o cu. E a família não vai votar. Portanto, isso é muito bom para o mundo. Veteranos ativos e a instituição FFDTL na Rezeite Katang, Grupo Ángela Freitas cancela a Zenda Manifestação e detetam pressão do FFDTL. Equipa Cobertura, ZMN. A tape Ángela Freitas Não adornem as fotos. Uma mensagem profitação de Strike As discante Leite Katang,